e fala pessoal se do projeto por aqui tudo bem com vocês que que a gente vai fazer vamos fazer pessoal vou resolver fazer a parte 2 para vocês verem a caixinha estava funcionando ou não a caixinha bluetooth se a plaquinha tava funcionando ou não então a gente vai ver agora tá vou baixar aqui ó câmera tá aí ó a plaquinha bluetooth câmera tá andando sozinha dejeitar aqui bem aí pronto aqui ó tá caixinha a plaquinha bluetooth da caixinha né que a gente desmontou fazendo a parte 2 que a gente vai ver a gente vai ver se ela tá funcionando né então a gente já testei ela ela tá funcionando vou ligar mostrar para você ver que tá funcionando eu tirei a bateria dela a gente vai conectar né é sou de os dois filhos do outro falando que tinha soltado os outros dois altamente estão ótimos eu vou conectar aí para vocês verem que tá funcionando direitinho eu ainda não sei ainda o que vou fazer pessoal se eu monto uma caixinha fazer com ela não sei muito bem o que fazer com ela porque tá funcionando bonitinho posso montar lá de novo não vi muito resultado que a caixa tá quebrada né não sei o que vou fazer ainda vou coisar o celular aqui ó a gente aparelhar aí pra vocês verem que tá funcionando não vou deixar a música é tocando só para vocês verem porque tendo com os direitos autorais né vamos ver aqui eu ligar aqui o bluetooth e eu ver se vai vai buscar já e já buscou né já buscou já buscou lá ó e aí eu tô ligado e eu tô tá ligada e isso vai dar para vocês ver com a música aqui agora e já tirar só para você ver que tá funcionando tá não gerar direitos autorais colocar uma fala qualquer aqui só só para eu não vou colocar a música não E aí tirar colocar outra coisa E aí E aí E aí E aí E aí e só tá funcionando belezinha e bom e vozinha aí mais um pedacinho só para vocês verem E aí E aí E aí e só E aí e aí E aí E aí E aí ão se for A ão se for o que eu vou fazer e aí conserto se eu monto um projeto não sei o que fazer sinceramente, se tiver alguma ideia aí, você coloca aí no comentário, tá? muito obrigado a todos e até mais com novas dicas ou projetos pra vocês, até mais pessoal